Todo mundo gosta de bater em Neymar Júnior, certo? Mas tem um jogador que Neymar adoraria revidar e meter a porrada. É isso aí, o craque brasileiro tem um inimigo declarado. E se você quer saber quem é esse jogador, é só ficar ligado no tempo de acréscimo do Recortes da Bola. Mas antes, já vai deixando o like pro YouTube recomendar este vídeo pra mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações pra ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol. Neymar Júnior é um cara de personalidade forte. Não importa se o zagueiro é desleal, ele vai pra cima sem dó. E se rolar uma entrada violenta no brasileiro, o camisa 10 não tá nem a isso, o adversário é forte como um touro. Neymar bate de frente, troca insultos e não baixa a guarda. Mas é aquilo, quando o árbitro apita o final do jogo, Neymar deixa tudo pra trás e troca ideia numa boa com aqueles que muitas vezes o machucam durante uma partida. Mas tem um cara em especial que Neymar Júnior jamais trocaria um aperto de mão ou faria as pazes. Isto porque este atleta não machucou apenas o corpo do craque brasileiro, como também arrancou do camisa 10 um sonho de moleque. Para entender isso, temos que voltar em meados de 2014. Na época, Neymar já havia se afirmado no Barcelona, e era de longe o grande craque da seleção brasileira. O caminho era de ascensão para o brasileiro, que até viria fazer a sua melhor temporada na Europa no ano seguinte, sendo escolhido o terceiro melhor jogador do mundo. Mas antes de chegar ao auge na Europa em 2015, Neymar, ainda em 2014, tinha a chance de não só ser o melhor do mundo, como também marcar época com um título histórico, a Copa do Mundo no Brasil. E a coisa ia fluindo bem. Neymar comandava aquela seleção, e todos os brasileiros sabiam que o título mundial passava pelos pés do camisa 10. Mas quando chegaram às quartas de final, um acontecimento arruinou o sonho de Neymar. Uma entrada desleal, pelas costas e um silêncio sepulcral no estádio, determinaram uma séria lesão na coluna. Ney estava fora da Copa do Mundo. O homem responsável por este momento trágico é o colombiano Juan Camilo Zuniga, e Neymar jamais irá perdoá-lo por ter encerrado o seu sonho. E mais do que isso, sem o camisa 10, o Brasil levou aqueles 7x1 da Alemanha. Talvez com Neymar em campo, a história fosse diferente. E olha só, um ano depois, Neymar e Zuniga se encontraram pela Copa América de 2015, e a transmissão pegou muito bem o momento exato em que o camisa 10 se volta para o colombiano e diz, Muito obrigado, depois me liga para pedir perdão, filho da p***. Cinco anos depois, Zuniga quebrou o silêncio e falou da lesão que causou em Neymar. Disse que não teve a intenção de machucar o craque, mas falou com todas as palavras que não se arrepende do lance. Depois dessa, melhor ele nem passar perto de Neymar, não é mesmo? E eu te pergunto, você acha que Neymar deveria perdoar Zuniga? Comenta aí, deixa o like, se inscreva no canal e aproveita para entender por que Neymar virou o rei das lesões no PSG. O vídeo está aí na tela, confere aí, você não vai se arrepender. Até a próxima!